Beleza pessoal, voltando aí, tamo no terceiro episódio aí dessa viagem aí pra Interlaken e pra Grindelwald Tamo rodando aqui pela rodovia sentido Berna, quem sai aqui de Lausanne, autoestrada né, Berna Não tive curiosidade de ver, isso eu acho que é a 6, não sei, não lembro, não vou falar besteira aí Mas vai aparecer alguma placa aí Bom galera, como já citei e falei nos vídeos anteriores aí, é uma rodovia bastante tranquila, movimentada aí no final de semana Onde leva turista pra todas as partes da Europa, tem várias cidades ao longo da rodovia com várias opções de turismo Estamos no inverno, é uma época com período de... tá muito seco, as mates estão secas Mas ela tem a beleza natural delas nos Alpes, na Suíça, né Tamo indo pra uma cidadezinha que chama-se Interlaken, que eu já falei aí nos vídeos anteriores Bom, é uma cidade bem grandinha pra ser uma cidade interiorana da Suíça É basicamente dividida em duas áreas, né, é o Interlaken West e o Interlaken Austin, né As duas extremidades O Interlaken West é a área mais central, né, é movimentada de onde chegou um trem de todas as partes da Suíça, né Pra todas as localidades dentro da Suíça E até de outros países Nessa área aí que é bem próxima ao Rio também são encontrados a maioria dos hotéis, lojinhas, bares, restaurantes E num lugar bem ajeitadinho, sabe Então é muito bacana visitar lá Estamos passando agora num túnel aqui, né, um túnel bem grande, como vocês podem ver aí É... muito bem estruturado O trânsito é bastante grande no final de semana, como eu já falei, né Devido ao grande fluxo de turista e tal, essas coisas, né Bom, chegando em Interlaken, você tem ali opções grandes de variedade ali de lugares pra você visitar, né São lugares, é... aconchegantes, hotéis, cafés, né Onde você pode encontrar de tudo um pouco ali pra você se divertir ali E pensei em muita gente de Lucerno, que é ali perto também Tem caminho de trem que faz ali, é muito bonito, de Lucerno até Interlaken E... as casas são, assim, interiorana Na... a maioria delas, assim, bem... bem pitoresca, assim, né Século XII, século XVI Inclusive, como eu citei no vídeo anterior, isso, né O... o hotel que a gente ficou, um hotel do século XVI Um hotel muito bacana Agora, tipo assim, a... a estação, né De onde partem os trempos, os vilarejos, os alpinos e as regiões E... pro grande montanha lá, né, o famoso Jungfrau, né Que é... 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 uma das... dos topos... topos da Europa, né É muito, assim, visitado nessa época Vocês aguardem, aguardem aí que vocês vão ver nos próximos posts aí Os vídeos lá da montanha Tá sensacional pra vocês verem A paisagem A primeira ordem ali do... do dia que a gente passou no sábado Eu já falei anteriormente Tava muita chuva, muito nebulinado Não ficou muito legal Mas no domingo ficou um espetáculo, viu Não é longe, assim, uma estação da outra, sabe São bem... bem poucas, assim A... 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 a distância do... de estação do trem uma da outra Os trens vão pra vários lugares Vários lugares ali É... são apenas alguns... alguns passos de caminhada Pra você chegar, assim, nas partes de... você sai dessas estações E você vai com uma caminhadinha básica ali E você já pega aquelas partes super bonitas Com as paisagens exuberantes ali da Europa, assim É... é muito costoso Dá pra passar o dia inteiro andando ali Nas pracinhas que tem nas montanhas Com... um plano de fundo, assim, de neve Muito legal É uma coisa... é... restaurante com comidas típicas E vocês vão ver Ali Interlake é um sucesso, né Tem o cassino de Interlake Ali tem o... o Hotel Victoria Muito bonito O... o trem... para primeiro ali Interlake West, né A primeira parada que você vai, tipo, pras montanhas E só depois ele vai pra Interlake Ele vai... no... ele para a primeira parada No Interlake West Depois ele vai... pro Interlake West Onde... é... o pessoal desce ali E se hospeda ali em alguns hotéis ali, né No... no... tem o City Oberland Ele tem o City Quality ali Tem vários lugares ali Ele é bonito ali Um hotel... top também Três estrelas Super gracinha, assim Super interessante Com... excelente café da manhã Também um lugar bem localizado ali Na... na rua principal de Interlake É muito bonito ali Prédios antigos Tem... cofre dentro Você guardar os objetos Acho que todo hotel tem isso, né E... o hotel que eu fiquei É um hotel do século XVI É... pitoresco Com... café da manhã Muito bom Wi-Fi grátis Bacana pra caramba As... as acomodações ali Super nova Assim... super limpo É... vocês vão ver Posteriormente nos vídeos Que vão vir pela frente Eu filmei o quarto Filmei tudo Tem as camas super macias O Wi-Fi ali é grátis também É... O restaurante fica anexo, né No... no... no hotel Tem... um serviço de bar também Logo do lado ali também tem um pub, né Que é um... tipo um... Esses barzinho noturno Pena que fechou cedo, viu Eu achei que ele... É... no... 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 no sábado pra domingo Fechando meia-noite, né Bem estranho, né E... dão uns tickets No... 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 no hotel Se você quiser usar pro ônibus Transporte público Pra cidade toda, né Você pode pegar eles Dão... um... Esse ticketzinho ali Que você pode... Transitar na cidade toda de graça É... mas a maioria O pessoal usa o... É... Swiss Pass, né Que é um passaporte ali Que você... Anda por toda a... a... a Suíça aí com ônibus E dá pra você ficar ali... Perto... até... Depois, dependendo o horário Você segue os passeios ali Que... no meu caso Foi dedicado ali pra... Montanha... Jun... Junfrai, né Junfrau... Junfrau... Nossa, é um nome muito difícil Se escreve Jun... Junfrau Mas é assim... Junfrau Aí chegamos lá meio cedinho Tava... no sábado Tava muito... Muito neblinado Com chuva e tal E... Mas não deixou de ser bonito Ser agradável Tirei muitas fotos Deu pra ver a montanha Tudo... e... A gente passou um... Um dia bem bacana No sábado lá E... no domingo Eu tava com a ideia De ir lá Mais no alto ainda Num lugar chamado Firsten Tinha um restaurante bonito Mas o carro Não dava pra ir de carro até lá Tinha umas placas de proibida Embora eu tenha visto ali Que foi... Vi dois carros indo pra lá, viu Eu acho que os caras ignoraram A placa de proibida E acabaram subindo Mas eu fiquei meio assim, né Se tá proibido Melhor não subir, né É porque pode dar algum... Problema ali de multa Essas coisas O certo é o certo, né Aí a gente ficou No meio da montanha ali Mas ficou muito bacana Porque tava um dia Muito solarado Deu pra... Apreciar a parte superior Da montanha E a parte inferior A gente ficou vendo Tudo ali, né Cara, é um escritório Muito lindo Aquela casa ali Aquelas casinhas Com um pouco de neve ainda Tava muito... Olha Super bacana E... O lago ali, né O... Tum... 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 Nossa, é um nome difícil T-H-U-N Tem a pronúncia em alemão ali Mas eu não vou ficar arriscando Temando em cima desses nomes Que é muito difícil Ali em Terlac Tem a vista de Spiez Spiez É isso que se fala? S-P-I-E-Z Que dá pra ver a partir da... Da estação do trem Fica as margens ali, né Do... Do... Do lago de Brienne E é uma cidade Muito bonita Realmente encantadora Uma visão assim Que... Nossa No domingo mesmo Quando a gente passou lá Fui... É... A gente ficou... Eu fiquei... É... Impressionado De ver aquilo ali Porque... Aqui chegando a hora Que eu... Tem um vídeo anterior Que esses motores São tudo caminhoneiros Poloneses aí, ó Que a gente chegou lá Depois eu fui tentar Conversar com eles Bom, vamos seguir viagem Estamos já adiantando Pra frente aqui É... Ali você pode pegar Trim pra Zurich Pra Lucerna Você pode... Pra tudo que é lugar ali São... Coisa muito bonita A cidade não tava assim Tão movimentada, né A... Agora Tem umas praças Muito rodeadas Assim de bares São restaurantes A gente dá pra tomar Uma cervejinha ali Almoçamos Muito bacana Acabamos correndo ali É... Optamos pelo restaurante Do... Do próprio hotel No sábado à noite Pra jantar Tinha uma comida Muito bacana Com... É... Uma carne em cima De uma pedra de ardose Que eles aquecem Aquela carne ali Numa certa... Aquela pedra Numa certa temperatura Trazem na mesa E você pode chegar E ficar Cortando a carne Ela vem semi... Semi... Semi assada E você pode Fatiar ela E assar em cima Da pedra de ardose Com a opção ali De você... Batata Arroz Saladas E... Um vinho Muito bom Também gostoso Um vinho da região ali De... Super... Assim... Bacana pra caramba Se eu não tiver enganado Quem veio nos atender Foi a dona mesmo Do hotel Né... É uma senhora Que falava Em alemão Muito... É... Ela tinha Tinha muita dificuldade Pra falar Em francês Mas a gente conseguiu Se comunicar De boa E... Tinha uma portuguesa Também Que trabalhava lá Que ela mesmo Falou pra gente Que... É muito difícil A língua alemã E ela disse Que tem duas filhas Dela na escola E... Que quando As filhas vêm Começa a falar Muito rápido Nem ela consegue entender Isso que faz Mais de dez anos Que ela mora Na parte da suíça alemã Então é muito Muito coisa O prato ali É um prato Relativamente Eu achei caro Na verdade Entendeu? Pela quantidade De comida Não sei porque A gente é gordo Come pra caramba Mas achei um pouquinho caro Mas... A gente foi Não pensando nisso Né... No dinheiro E... À noite A gente resolveu Ir no... Depois da janta Descansamos um pouco Tomamos um banho E fomos num pub Que tem ali do lado Que seria tipo Um bar noturno Né... E... Nossa Mas... Um cheiro muito forte Viu? Um povo todo encasacado E eu de camiseta O pessoal fuma lá fora Traz muito cheiro de cigarro De suor É... É um lugar bastante fechado Né... O povo é muito fruento Mas assim É bacana Pra quem curte Esse estilo de barzinho Fechado Com bastante gente É... A gente dividiu a mesa ali Porque era uma mesa É... Pra cinco Seis pessoas Chegamos um... Achamos um cantinho Logo chegou um pessoal ali Alemão Dali da região A princípio E pediram licença Pra dividir a mesa Colocar os copos em cima Sentaram ali Eles ficaram na... Na conversa deles E a gente ficou Na nossa conversa Vocês vão ver... Vocês vão ver adiantando aí também Pra frente Outros... É... Lugares que foi passado Né... Do... Em cima da... Entre Interlac e... E Grindelwald Tem muitos nomezinhos ali Que eu também não lembro E agora... Concluindo Foi... No sábado Foi meio frustrante Assim... Entre aspas Mas... No domingo Foi compensador Porque... Foi muito bom A... A noite Interlac É muito animada Sabe? Mas dá... Mas... Dá pra se divertir Não é lá aquela coisa Quer dizer... Não é muito animada Né... Mas dá pra se divertir Né... Nem que seja ali Na... Na... Na filial do... Da... Ruter... É Ruter que fala? Não sei... Que tem na cidade, né? Mas... O público se recolhe cedo Não tem aquela coisa nada, né? Muita gente usa ali Uns aplicativos Que é... Que é pra achar a localidade Que é o TripAdvisor Não tô fazendo propaganda Mas usam pra... Poder localizar E achar as coisas, né? Os lugares que tem pra fazer À noite E... E essas coisas É... Infelizmente a gente não teve tempo De passear muito Muito mais adiante Ali pra dentro das montanhas E nem conhecer o museu Da cidade também, né? Que vale a pena conhecer E... Agora também tem ali A... A... A parte da... Das... Antiguidade ali Outro lugar que eu fiquei coçando Pra ir foi... É... 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 Alguma coisa assim, sabe? Um nome muito difícil É... 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 Assim como no início Era de primavera Assim que é bom Pra ir pra lá No início Tem umas cachoeiras Muito famosas ali Né? Mas eu acho que deveriam Estar fechadas Por causa do tempo, né? Agora... Tem muitos rios bonitos No caminho ali Que você pega pra... Pra Interlac Pra... Vindevaldo E ficou... Super top ali Deixa eu me ajeitar aqui Gente Porque eu tô... Tô fazendo a narração Em cima do vídeo Então ficou muito legal, né? Agora outra coisa Interessante, né? Que... A diferença ali do clima De a gente ter pegado Uma parte climática Saindo daqui E... Chegar lá Tá um outro clima Isso eu achei muito... Assim... Bizarro, né? Bom, gente O que fazer Interlac Nos Alpes Suíços, né? É... Praticamente Basta uma viagem Pra Suíça Que você vai descobrir Que tudo Aqui É bom Os melhores chocolates Os canivetes Os queijos Do mundo De todo mundo Vem da Suíça, né? É lógico, né? A explicação é lógica É perfeccionismo deles, né? A dedicação do Suíço Nas poucas coisas Que eles fazem É... É surpreendente Porque é uma cultura De países Que se reflete De uma forma Na experiência De quase todos os produtos Que são feitos, né? Então... É... Tudo é tradicional Tudo é trazido Como feito Com muito carinho Muita... É... Dedicação E perfeccionismo A Interlac Ali você vai se sentir Como se estivesse Num filme Assim De desenho animado Um mundo Muito encantado Com paisagens Exuberantes Que parecem não existir Sabe? É um conto de fada Eu falo a verdade Porque, olha Eu senti muita emoção Mas, cara Eu tenho um palpite Todo pessoal, né? Pelo menos do que O tanjo ali E chocolate E vinho E queijo Eu acho que Eu... Não tenho o que falar Nessa parte Porque o lugar É espetacular mesmo Tem gosto Pra tudo Você pode se divertir De várias formas Desde esportes radicais Até Acomodações Mais românticas E lugares Exóticos Lugares Museus Prédios históricos Essas coisas, né? O que é gostoso ali, né? Essas são as paisagens Da região Que são Muito Incríveis Especialmente Ali nas bases Das turísticas Dos Alpes, né? Que, olha Sinceramente É incrível Eu ousa dizer Ainda que Interlac Eu acho que É uma das partes Mais bonitas Ali Daquela região E... Do mundo, né? Eu vou conhecer Muitos outros lugares E com certeza Eu vou falar A mesma coisa, né? A cidade é bem pequena Assim Tem várias cidadezinhas Com vilas Que estão ao redor Parece, assim Saída de conta De fada, né? E chalé de madeira Encantadores É... No caso específico Ali é cidadezinha De Lauterbrun Ainda Que tem aquelas cascatas Que sai magicamente Assim Das paredões, né? Das montanhas E né? Que você fica Mas... Nossa Tá caindo uma água lá, né? Cidadezinha fica ali No... 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 As malas E... Correr pra lá Porque... Cada lugar Que você vira a câmera Você vê um cenário Mas ao contrário Do que pode parecer A beleza entre lá Que é o Alvedor Não é assim Logisticamente Difícil Como assim na Suíça É tudo muito montanhoso Você ali Precisa É... Pra chegar nos lugares Mais bonitos mesmo Utilizar bastante trem Viam Isso é... É... Funciona perfeitamente Não tem atraso É coisa que você Vai É... Admirar muito melhor A paisagem Pelo... A parte de trem, né? E... Falar a verdade Pra vocês A Europa É abastecida Por uma fantástica Malha viária, né? Os trens Direto pra Paris Dá pra fazer também Um... Baldeações Olha Incrível E... O que separa ali Da cidade de Zurique Ali É poucos tempos De interláquem Até lá É muito legal A viagem de trem ali É um bônus Eu falar a verdade Pra vocês Da próxima vez Que eu for pra lá Eu agora Que já sei o esquema Pegar uma janelinha E ver aquelas incríveis Paisagens Que tem por ali Vou me esbaldar Nessa região De tanto filmar E fazer foto É... A viagem de trem É cênica Sabe? É uma das mais bonitas Do mundo Garanto Garanto ali pra você Que se você ficar Na parte da janelinha Você vai se sentir Num mundo surreal É... Inacreditável Bom A melhor opção ali Pra reservar Hotel interláquem Já que a cidade Como não sugere É... Fica entre Entre dois lagos Ela fica Tipo como Se fosse uma espécie De rua De transporte Com assim Opção de trem Ondas Barco Pra visitar As atrações Dos arredores E também Onde há As principais Regências de turismo Mercadinho A maior variedade De restaurante Aliás Você vai gostar Da comida indiana Daqueles lugares ali Aproveita bem ali Pois a influência indiana É muito grande Muito enorme Ah claro As lojinhas especializadas Em chocolate suíço Queijo Que não podia faltar Todos os tipos Deixa a dieta Pra depois Esquece Quando você for Pra interláquem É muito bonito Você não conseguirá Resistir Aos deliciosos Chocolates Que tem lá Você também pode Se hospedar Em Lauterbrun Se é isso O nome correto O Grindeval Venge 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 Sei lá Como que fala Esse nome Que já Fica Encarra Pichada Ali Nos altos Do alto Ali Das montanhas Elas também Não tem Tantos Restaurantes Quanto lá Embaixo E conveniências Ao redor Ainda precisa De um pouco Mais Ali De essa sustentação De comércio Em algumas Cidadezinhas Vilazinhas Que tem ali Ainda precisa Também Nos trechos Que o trem Precisa chegar Até lá Quem se importa Contando loja De conveniência A variedade De comércio Será que Uma paisagem Dessa É o de Minas Leva uma Marmitona Ali Pau Bora pra lá Mas por outro lado A oportunidade De se hospedar Num chalé Ultra Mega romântico Com vista Panorâmica Para os alpes É incrível É uma boa Troca Também Você pode Pegar E sair Deixar O hotel De lado E se hospedar Num desses Chalés E aos arredores Do Interlac É o Top of Europa O topo da Europa Certamente A atração Mais badalada Trata-se de Atração de trem Mais alta Do mundo No topo da montanha A belíssima A vista panorâmica Que é Inacreditável Eu não cheguei A subir Lá no topo Fiquei Na metade Teria que pegar o trem Só chega lá De trem E a vista É uma das mais bonitas Do mundo Isso eu lhe garanto Para vocês E ainda Dos países Ao redor Não tem Você Vê Tudo Muito bonito Chegar lá em cima É um passeio interessante É preciso pegar Um bilhete de trem Especial E subir Com direito A duas baldeações E Em cada Segundo Do trecho Andado A vista É escandalosamente Linda Paradisíaca O trem O trem Anda Dois centímetros Três centímetros Quatro centímetros Você fica Alucinado De ver As paisagens Aqui O lugar Na janelinha Obrigatório Porque Você vai ver Coisas ali Muito Muito lindas Parece cena De filme Do Senhor dos Anéis Mas É o Topo Da Europa E Suas vistas São espetaculares Você vai chegar A um ponto Ali que Lá de cima Parece que você Se sente Uma outra pessoa Uma vez Lá em cima Não é só A estação de trem Há muitas coisas Lá dentro E do lado de fora Chegando no topo Da Europa Passa pelo Spin Um observatório De vidro Com uma bela Vista panorâmica Ali para os glaciais De modo que Dá para curtir A vista ali Independente Do tempo Do lado Lá de fora Se tiver sol Chuva Em dia de sol O céu claro A vista Assim fica Bem lípida E é Conveniente Para a aventura A passear Nos glaciais Glaciar Glaciar Ale Tef Que é acessível A pé Diretamente Da plataforma De observação O terraço Ali do Rapaz Como se fala Esse nome É S-P-H-I-N-X H-L-H-A-L-L É Sfinch House Possui ali Uma vista Panorâmica De 360 graus Ali Que Não tem Cristo Que não Ache lindo Aquilo ali É Inacreditavelmente Bonita É Possível ali Avistar os países Vizinhos A França A Itália A Alemanha Você consegue ver Dali Dessa Observatória Ali Que é muito bonito Esse terraço Ainda dentro Lá é bem quentinho Viu Não é frio Não O topo da Europa Ali do lado Tem uma área Chamada Alpine Sensação Que explica A história Da estação Tem também Uma escada Rolante Leva Os visitantes Para um tour De 250 metros Onde a história Do desenvolvimento Do turismo Dos Alpes Começou ali E é contada Com música Luz Pintura Eles vão fazendo Todo esse Espetáculo Durante Contando a história Mas o mais legal Mesmo É O mais frio Também É o Ice Palace O Palácio De Gelo O nome Não é decorativo Não A instalação Foi escavada Em um verdadeiro Bloco de Gelo A 20 metros Abaixo Da plataforma Onde fica O mirante Da estação Ali é uma Uma porta Leva o visitante Por corredores E por House De gelados E trânsito Ali São Mil metros quadrados Ali De área escavada Na base De ferramenta Mesmo Tipo Pecaletinha Foi batendo Batendo Até chegar lá Você já pensou Em caminhar Num corredor De gelo Você acha que Isso não é possível É possível Lá nesse Ice Palace Você vai ver Tipo um túnel De gelo Você vai carregar Andar por ali É uma experiência Um tanto Sensorial De caminhar Por túnel Escavado Em um glaciar O turismo Ali é muito grande O pessoal gosta Muito de passar ali Ainda pode ver Escultura de gelo Escopido Ao longo do caminho Que faz referência A história Do Histórias Histórias Em filmes Passados Em cenários Glacianos Timor Obrigado.